Oi e aí pessoal beleza eu tô trazendo hoje em mana strike é um jogo que você tem que defender você tem que defender o seu campo eu sou ali os azuis né do lado esquerdo esse aí o adversário e vamos ver o que que rola tá eu coloquei aqui uma campeã colocou ali vários soltou uma habilidade os jacarés ali, os crocodilos vamos ver o que que rola recebi três cartas de planeswalker o que rola o que a e o cara só rodando ali Beleza, vamo lá Nakara Adquiri cartas de Planus Walker Adicionais a destruir os Guardiões Pode invocar criaturas em volta de um Planus Walker Beleza Tô ali Destruindo ali a Principal do adversário Beleza, vitória pra mim 3 a 0 Porque eu destruí as duas torrezinhas Que são consideradas torres aqui de Zacarés E destruí a principal também Por isso que foi 3 a 0 Deixa um like aí e se inscreve pra fortalecer também E vamos pra próxima Bom, essa aqui Vai rolar algum tutorialzinho agora Juramento do campo Inserir o nome Player 7, né Abreviadinho Tá, vamo lá Agora Escolher a carta Tem que trocar uma carta, então Aquela por aquela outra Vamo lá Vamo lá, então Aê Trocou Vamos voltar Dá pra batalhar de novo agora? Prepara-se para a próxima batalha Vamo lá Man Strike O baralho é um grupo de cartas que serão usadas em batalha Cada baralho pode ter apenas um Planetswalker Vamo lá, começou Outro inimigo aí Criar uns crocodilos, né Vamos ver se a habilidade é tão boa Vamos começar colocando O que eu coloco primeiro aqui Tô mandando colocar ali os voadorzinhos As navinhas, né O jacaré matou tudo Colocar aqui o golem Junto com Com esse outro campeão ali Acho que eu usei uma carta ali de jeito errado Joguei no meu próprio campo Mas não afetou minhas unidades Tenho que colocar um anti-ar ali Porque se não Tá, deu pra dar um dano bom ali no jacaré E esse ali É, vou perder aquele ali Acho que não vai dar nenhum hit Usei a carta lá errado de novo Agora O que que eu vou fazer Vamos usar O golem novamente Defender aqui do meu lado, né Coloquei ali um Tipo um robô bem lento mesmo Tem que dar um apoio ali, né Vamos jogar um meteorinho ali Podia ter esperado um pouco mais Mas é isso Vamos colocar aqui agora esses Desperdicei de novo Sou muito ruim Mas tô aprendendo, né Ainda assim tô ganhando Então, whatever Tá, vamos esperar aqui Vamos pôr o golem aqui atrás E também vamos O que que eu faço aqui, velho Vamos colocar aqui as navinhas Vamos colocar aqui esse guardião E os batedores aqui Acho que agora vai, hein Tá indo aqui já uma tropa por baixo Vamos colocar aqui mais esse robô Aquele jacaré ali vai cair com certeza Talvez seja interessante Colocar algumas em cima Eles colocaram Então vamos colocar aqui pra defender Vamos ali jogar alguma coisa em cima Não, agora não Vamos jogar o golem aqui primeiro E uns doadorzinhos desse Acho que tá ganhando aí o jogo Vamos colocar aqui esse jacaré aqui em cima E uns rastejadores E acabou Bom, então é isso aí Esse foi Mana Strike Valeu, falou E até mais E aí Obrigado por sua vitória, suas escolhas foram decente Você deve entender seus poderes, para usá-los efetivamente